E agora a gente vai ver como declara o PGBL na regressiva. A tabela regressiva também é conhecida como tabela definitiva. Por que esse nome? Porque ela tem uma tributação exclusiva na fonte. Então você vai clicar aqui em rendimentos sujeitos à tributação exclusiva e definitiva. Clicou aqui, vem em novo, vai achar aqui, tem ali rendimento de aplicações financeiras, juros sobre capital próprio, participação nos lucros e resultados e outros. Você entra em outros, vê se é o titular ou dependente. Você vai colocar a fonte pagadora, você vai colocar lá o código da seguradora. E a descrição aqui, resgate de previdência, vou colocar aqui melhor, resgate, PGBL. O valor, você coloca o valor que você resgatou. Então imagina que você resgatou, sei lá, 30 mil reais também, vou colocar aqui. Colocou aqui 30 mil reais, dá ok e ele já vai aparecer ali com o valor que você resgatou. Pronto, foi definitivo na fonte, você não precisa declarar mais nada.